Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Ribalta, em São Paulo, Araminas. A Ribalta aqui, para quem não sabe, é um condomínio onde as pessoas... É tipo uns casarão, né, Adrian? Onde é na beira de um rio, um lago bem grande mesmo. Depois é que dá para o cara tanto nadar no rio como as próprias casas mesmo. A maioria das casas tem piscina, tem a natureza aqui, o tanto de árvores que tem ao redor. Depois hoje nós viemos aqui com os materiais para nós pescar. Está meu irmão aqui com as varas de pescar, já com as coisas, tudo preparadinho. Olha o interessante para mostrar para vocês, olha isso aqui pessoal. Está vendo esse negócio de madeira aqui na minha frente? Isso aqui é um deck, um deck. É onde encosta embarcações para não encalhar, não chegar, não encostar na beira do lago e ficar presa. E tanto serve também para as pessoas pescar. Olha como é bonito isso aqui, bicho. Olha os caras olhando. Olha os cabos aqui de canoa, lá atrás dele, olha. Bem lindo, bem lindo mesmo pessoal, aqui. Mostra lá o barco, vamos lá para eles lá. Olha o barco ali, tirando a areia. Ele logo ali na frente. Então, bicho aqui, olha. Então, vamos colocar as coisas aqui, olha. Nós escolher aí, olha. Já é nenhum homem. Pera aí. Ah, pera aí bicho, tu me espiou com a ponta do negócio azul. Eu te espiei quando foi, tu enfiou a mão. Então, eu te espiei. Então, eu vou virar aqui a câmera aqui para mostrar melhor para vocês. Então, aí pessoal, olha. Meu irmão se pelejando aí para ver, olha. Como é que consegue, olha. Tem esse negocinho aqui de ferro. Para colocar os bichinhos. Para pescar. Deixa eu ver, dá o coca aqui, olha. Opa, beleza? Primeira. Conseguiu colocar essa aí? Está ligado essa parte aqui de baixada? Tu tem que girar ela assim, olha. Está entendendo? Tu sabe mexer, né? Colocou a isca. Coloca a isca na ponta aqui, olha. Coloca nessa e já coloca do jeito. Olha aqui, pessoal. Pegamos a isca, olha. Aqui nós vamos usar aqui minhoca. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Minhoca aqui dentro. Pode ver, olha. Deixa eu pegar para vocês verem melhor. Essas minhocas nós pegamos lá no galinheiro mesmo. A casa onde nós estamos ficando é... Lá em cima. Lá em cima. Você pega essa estrada aqui primeiro. Sobe lá para a senha do morro. Olha como as casas são lindas, pessoal. Olha. E o interessante daqui, quando eu estiver voltando para a casa, para a casa da minha tia, eu vou mostrar para vocês o que é a diferença de preservação para os povos destruir. Lá onde eu vivo, lá no Nordeste, onde eu gravo aqueles vídeos para vocês, lá nós preserva animais, preserva sim, mas os animais eles são um pouco bruto. Bruto, o que eu quero dizer assim, para você chegar perto dele ou com armadilha ou ele sendo criado na sua casa. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade para nós encontrar serpentes, como cascavedes, essas coisas. Nós temos que sair à noite. E aqui não. Pode olhar uma área de preservação. Os povos preservam mesmo. E aqui a lei assim, né, Adria? A lei de, tipo, se você pegar um animal, matar ou você pegar ele para estressar, a lei aqui é rigorosa. É mil reais a multa. Se você pelejar, dobra. Se pelejar de novo, dobra. E assim vai dobrando. Logo aqui na frente, ó, pode ver os passarinhos, ó, lindinhos. Isso aqui é aqueles passarinhos, como é normal? É que lava roupa. O povo fala, Jesus, meu Deus, né? Não, lavadeira. Lavadeira, né? Logo aqui em cima, pessoal, ó, tem mais pessoas chegando ali, ó, para pescar. Logo ali em cima, não está perto daquele carro ali, ó, logo para cima. Tem um caburé. Uma ninhada de caburé. Nós chegamos bem próximo mesmo. Como eu estou próximo aqui, ó, dessa garrafa, nós chegamos bem próximo mesmo. E eles não se espantaram, não. Mais pessoas chegando para pescar. Opa! Beleza? Como é que não tem a gente negar isso aqui? Coloca... Não, mas sim, tá, gente. Coloca na ponta. Não, isso aqui é aqui mesmo. Não, pode espetar, né? Espetar aí. É espetado, é? É espetado. Isso aqui é o quê? Enrolado, é? Não, me espete, meu filho. Desculpa aí, pessoal, tu ficava amarelo. Me der, segura aqui, filma aqui para mim. Espetar, espetou. Espete novamente. Duas voltas. Ele não é sem linha? Segura aqui, filma aqui para mim. Pera aí, a minha mão, gente, a minha mão. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Opa, primeira. Pera aí, cuidado de me bater ali, não é, vai. Vai, eu duvido, não vai conseguir não. Pera aí, eu, olha aí, eu. Não, tem que ter cuidado, bicho. Tu jogou longe. Tu perdeu, não foi? Não, não. Não é jogado. Eu não falei que é girado. Sim, a linha aqui é jogada, é que eu tava atorando. E o alto, eu tava com medo de atorando. Agora meu fim é burro. Cadê? A bicha foi junto, foi? Que é isso que é burro? Sim. Foi tudo bem. Então, deixa eu botar aqui, eu parar para nós continuar e botar outra na outra vaga de pescar. Achei que ia olhando a linha, olhando a linha. Então, pessoal, nós chegamos aqui agora mesmo. Achava que ia pegar um tubarão para mostrar para vocês, mas terminamos não pegando nada. E... Eu peguei sim. Como notamos... Eu peguei. O quê? Perdeu esse, esse lesa aqui. Ainda perdeu o anzol. Tem que pagar o anzol agora. Agora, vai ter que pagar o anzol. E... Tá ficando muito tarde e agora são exatamente, eu acho, umas quatro e cacetada. Então, nós vamos demonstrar melhor um pouco aqui o local para vocês. Ó, pode ver a vista como é esplêndida, pessoal. Esse deck aqui atrás de nós é o deck público. É quem chegar, quem é do condomínio, quem chegar pode utilizar ele. Mas cada casa dessa daqui, em beira do lago, tem o seu deck privado. Vamos dizer assim, eu tenho o meu deck privado, chega uma pessoa, se eu quiser, não, ó. Sabe aqui do meu deck? A pessoa vai ter que se arretirar. Só entra quem eu quero. É, e se não arretirar, ele pode chamar a polícia, levar multa, levar isso, aquilo. Então, nós vamos. Já estou é cansado. Nós vamos agora demonstrar a parte onde que os povos podem se banhar, porque essa parte aqui não pode, não. Porque além de passar embarcações, pode... Eu não sei se já teve ataques de jacaré por aqui, mas eu não vou me arriscar e pular e, ó, morrer ele. Então, vamos continuar a nossa caminhada para mostrar a parte que pode tomar banho ali para vocês. Bora. Então, eu vou caminhando aqui, ó. Para mostrar para vocês, para mostrar para eles o caburezinho. Virar aqui a câmera, pessoal. Ó, pessoal. Pode ver o jeito que é, ó. Ó, como a vista é linda, linda. Tem cada casa uma mais linda do que a outra. Olha lá os caburezinho, pessoal. Eles são assim, são um pouquinho brutinho. Eles correm para dentro do buraco, mas eles não são iguais aqueles que eu dei a maior complicação para pegar. Olha eles ali, ó. Ó, ó. Olha o tanto, pessoal. Olha o tanto. Lindinho, lindinho. Vou tentar dar um zoom para vocês verem, ó. Ó, a mãe é aquela mais escura e os filhos esses mais branquinhos. Vamos tentar mostrar mais de perto para vocês. Eu já falei sobre eles. Tem vídeo aí no canal onde eu falo sobre eles. Mas, para quem não sabe, ele é a nossa menor escoruja que temos aqui no Brasil. Ó, que linda. Aqui também tem tucano, pessoal. Ó, que lindo. Antes de eu vir para cá, eu avistei um tucano. Ó, pode ver se fica dentro do buraco. Eu não vou incomodar eles, não. Deixa eu ver. Olha ali, pessoal. Quem já viu o griglinho, isso aqui é mais ou menos um griglinho, mas bem grandão. É um papagaizinho. Eu não vou chamar de papagaio, não, mas é um griglinho de uma espécie diferente. Bora? Bora? Eu vou caminhando, vou deixar tu, bicho. Vamos deixar então ele, pessoal. Caminhando e mostrando para vocês. E ó, e o interessante, olha isso aqui, bicho. Aonde você chega numa cidade e você encontra isso aqui, olha. Ó. Caju. É só pegar e comer. E ninguém come. Eu não entendo isso, bicho. Tem fruta no meio da rua, mas os povos não comem. Eu cheguei ali, é logo aqui em cima. Tem pé de caju, como esse daqui mesmo. Tem pé de manga, tem pé de coco, tem pé de tudo. Quem quiser pegar, pode comer. Pé de jaca. Olha outro caju ali, ó. Vou retirar um aqui e comer. Pegar um bem madurinho. Vamos lá comer. Ó, Adria. Caju. Caiu o quê? Caju. Quer um? Tem medo de cria fria e tá na boca? Vou virar aqui a câmera, pessoal, pra vocês verem. Olha aqui, ó. O tamanho desse cajuzão, ó. Hum. Bora. Hum. Leva a minha vara aí. Leva a minha vara aí. Quer fazer tudo, né? Hum. Por que nós estamos usando essas minhocas, bicho? Porque eu quero as minhocas. Eu solto lá de novo e depois nós pegamos. Pergunta, bicha, vai. Eu vou deixar a bichinha aí, jogada. Dá pra você comer. Pô, bicho. Que gostoso, ó. Ó, pessoal. É caminhando. Eu vou mostrar agora pra vocês um pé de mangueira. Lotado de manga. Se procurar bem, tem madura. Mas ninguém aqui pega. Eu não entendo isso. Se eu morasse aqui nesse condomínio, eu não sei se eu vou ficar morando aqui nessa cidade mesmo. Não aqui no condomínio, mas na cidade. Eu tô ficando na cidade de Araminas, São Paulo. É a divisa de Minas com São Paulo. Por isso o nome. Araminas. Nesse condomínio aqui ninguém mora, né? Apesar que nesse condomínio aqui ninguém mora. Só passa o final de semana mesmo. Mas aqui tem guarda, tem isso, tem aquilo. Não é qualquer um que entra, não. Só com autorização. Então, nós pra entrar aqui dentro, pra gravar esse vídeo, nós pedimos autorização pra... Os donos da casa. Os donos da casa, pra minha tia, pro meu tio, pra nós gravar aqui dentro. Olha isso aqui, pessoal. Hum... Tão ladrão de manga. Tanto de manga, bicho. Então, vou dar uma pausa aqui pra nós continuar pro vídeo não ficar muito longo pra vocês, beleza? Olha, pessoal. Pra vocês verem que não é mentira. Olha mais caburé aqui, ó. Em todo canto tem, velho. Olha. Escorrer tudo. Olha que os bichinhos estão lá dentro, ó. A mãe deles ali, ó. Em local diferente. Pra você ver como a vida aqui brota mesmo. Lá em Serra Talhada, pra vocês terem uma ideia, eu rodei dias pra tentar pegar aquele caburézinho pra gravar aquele vídeo, não foi, Adrien? Demorei dias, dias, dias. E aqui não, ó. Ó, eles voam pra se amostrar mesmo. Eu acho que eles estão dizendo assim, eu sou o máximo. Caraca, e eles são mesmo, ó. Os bichinhos são foda. Olha pra tu ver, ó. Tem vida pra todo canto. Vida pra todo canto, bicho. Ó, pé de limão. Pra você ver, ó. Em todo canto, ninguém pega, ninguém liga pra isso. Tô gravando esse vídeo aqui. Todas as pessoas, tipo assim, são as pessoas simpáticas. Não fica olhando. Parece que elas já estão um pouco acostumadas, né, Adrien? Uhum. Gravando o vídeo, as pessoas colaboram. E aí, beleza? Não sei o que. Fazendo o que aí. Não, gravando o vídeo. Pessoa gente boa mesmo aqui, ó. Ó, mais perto do caju. Mostra aqui, sim. Como é as caju? Ó. Pra quem é que sabe o que é isso aqui, ó. Então, foca aqui. Acerola. Ó, pessoal. Ó, peraí. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Ó. Gostosinha demais essa frutinha. Deixar aqui os passarem a comer. E vamos começar a caminhar mais pra nós ir a mostrar pra você, ó. Mais pé de acerola. Esse pé aqui de árvore, eu não sei o que é. Pé de manga. Mais pé de caju. Mais pé de manga. O resto agora é flor. E o resto agora é flor. E mais casa linda. Ó, tanto de rua. Aí, essa rua. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui tem tanta vida animal assim pra vocês. ver que vocês vão ficar é besta. É não, hein, Adriano. O caminho. Nós já estamos é perdido. Hã? Não. Não é pra ali, não. É pra ali? É não. É pra lá, pra frente? Olha isso aqui, né? Essa é aí, ó. Cadê? Olha aí, pessoal. Nós vamos ficar ali, ó. Pra baixo dessa casa um pouco. Mostra o jeito que é essa casa aqui, filho. Cadê? Não, ele já... Eu aqui já mostrei tanta casa aqui. Casa besta. Mais buraco de cabulé, ó. Pode ver que tem umas casquinhas de... Essas casquinhas aqui é de tiú. Tiú, camaleão. Que eu também já tenho um vídeo aí, mostrando camaleão no canal. Camaleão, tá cheio de vergonha. Então eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Aí, pessoal. É aqui, ó. Nós vamos agora mostrar pra vocês. Isso com um monte não. Com barulho de passarinho. Que passarinho que eu tô escutando? Olha aí. Esse que você tá fazendo tiú, tiú, né? Isso aí não é passarinho, não, meu filho. Parece até rouco. Só se for passarinho rouco mesmo. Isso aqui é cigarra, pessoal. Não vão ligando porque o meu irmão tá falando, não. Isso aqui é cigarra. É... Pra quem não sabe o que é cigarra, ela é um bicho parecendo uma barata. Mas... Ou melhor, parecendo um grilo. Um grilo. E ela é um dos poucos bichos que existe que tem um esqueleto pro lado de fora. O esqueleto dela, como nós temos o esqueleto pro lado de dentro, as costeias lá, as nossas lançadas pro lado de dentro, a dela não, é pro lado de fora. Ó, pessoal. A mata, olha. Segurar, sem rádio. Eu tenho que ir pra pescar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Opa! Não, vamos pescar não. É porque nós tava dando uma olhada aqui. Não, nós viemos ali do deck. Nós viemos aqui do deck, nós vamos deixar até as coisas aqui mesmo. Vamos pescar não. Só viemos dar uma olhada mesmo pra gravar um vídeo pro YouTube. Pode sair aí, mais senhor, aqui no YouTube. Eu sou da onde? Somos Serra Talhada. Nós viemos aqui por causa da minha tia. Ela convidou nós. O que é que eu sou aqui? É Neia Guerra. Alexandre Guerra. Neia de Alexandre Guerra. Oi? Lino Márcio Alonso. Eduardo Guerra. É, Eduardo Guerra, nosso primo. Primo, tia, tio. Depois nós viemos ali do deck, lá de cima. Depois nós aproveitamos. Tava gravando um vídeo e viemos pra cá só pra tomar um banho aqui. E pode tomar banho aqui, não pode? Mas nós vamos pescar não. Nós vamos botar até as coisas. Pega essa corrada, bota aqui. Vamos botar até as coisas aqui mesmo. Vocês vão ficar aí no final de semana? Vamos ficar esse final de semana todo. É porque nós íamos lá. Nós tava pescando, não pegamos nada. Depois disse, não, vamos mostrar aqui melhor. Aqui pra pegar na vara é complicado. É complicado. Aqui é só pra embarcação hoje. Aham. Eu tava olhando, tava até ali em cima com aquele negócio do jackski. Tô ali embaixo, no meio do mato. O pessoal põe um trato ali dentro da água. Costuma de tardinho, de alguma coisa. Aham. Mas nós vamos pescar não. É só demonstrando aqui mesmo. Vamos se banhar aqui e depois nós vamos. Beleza. Obrigado aí, amigo. Viu? Valeu. Valeu. Aí, pessoal. Pra vocês verem que tem um local certo de vocês pescar. Local de tomar banho não é local de pescar não. Viu como o cara foi? Mó gente boa. Muito gente boa mesmo, rapaz. É como eu tô falando aqui. Se fosse em outro local, eu não vou falar lá, não vou dizer no Nordeste, não. Eu vou dizer em qualquer local, em todo lugar tem. Tem pessoas ignorantes. Se tivesse outro, já tinha mandado nós desapar. Tinha, ó, rapaz, vai embora com essas valas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pessoal tinha dado uma multa em nós. O pessoal tinha dado uma multa em nós. Mas como nós explicamos tudo. Ó, pessoal. Aqui é assim, o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqueles patinhos ali, ó? Os patinhos ali, vamos se aproximar melhor, né? Eles vão voar, mas só pra nós demonstrar um pouco. Desculpa aí se tiver um pouco um ruído, porque tá ventando muito. Ó, pessoal. O seguinte é que é assim, ó. É, aquela parte de lá, a parte de lá, da costa, é onde passa navio, onde passa embarcação pra tirar areia. É, aquela parte mais verde é onde tem plantação e essas partes que tem mais árvore aqui, assim, é, de preservação, tipo assim, da flora, da natureza mesmo. Como essa daqui, você pode ver, ó. Desmataram um pouco aqui, mas deixaram sempre, tem as árvores pra preservar, deixar um pouco mais fresco o local. Essas boias aqui, amarelinhas, pode olhar, ó. Essas boinhas, eu vou mostrar aqui mais um pouco, cara. Essas boinhas aqui, elas estão indicando o local seguro pra você nadar. Olha aqui, ó. Vai indicar pro barco. Adria, caminha aí, caminha aí, pra eu mostrar um negócio. Ok. Caminha aí, você, pra eu mostrar um negócio. Por dentro da água, tira a sandália, ó, caminha aí. Ó, até ali na boia, pessoal, até onde tem essas boias, indicando essas boias amarelas, é, indicando, pode nadar com criança, pode nadar com, tipo adulto, criança, pode nadar com todo mundo. A partir da boia pra lá, se algum guarda, aquele guarda que me parou, viu você, e ele disse, ó, nada pra cá, se você desobedecer e continuar nadando pra lá, ele vai aplicar uma multa em você rapidamente, uma multa. E pode ter certeza que não é uma multinha de 10 real não, é uma multinha de mil real pra cima. Ó, os patinhos, ó, ó, voaram, ó. Já gravei também vídeo com um patinho, mais ou menos desse jeito, é uns mergulhão. Eu nem sei, eu nem olhei, esses daí são uns mergulhão, né? Não. São os patinhos mesmo, né? Porque eu tava um pouco de longe. Pato selvagem. Aqui, pessoal, essas boias aqui, ó. Pode ver, ó. Ó, a boia aqui, ó, indica. Aqui eu posso nadar. Se eu passei meu pé pra lá, pronto, já pode aplicar uma multa pra mim, por desobediência. É, além de indicar que não é pra você, ó, aqui cada um, obedece banhista, pro lado de dentro da boia, quem fica com embarcação, pro lado de fora. Quem tem embarcação, vir pra cá, toma a multa. Quem tá tomando banho aqui e vai pra lá, toma uma multa, de toda forma. É, ele tem que ficar muito longe por causa de vir aquelas ondas, por causa do barco. É, nós deixamos lá as coisas. Ó, pessoal, essa zoada aqui é de cigarra. Não vão achando que é passarinho, igual o meu irmão achou, não. Vocês viram que o cara foi muito gente boa com nós, muito educado. É porque eu não tenho a sorte de pegar aqui uma cigarra pra demonstrar pra vocês. Olha a mata como é linda, pessoal. Olha, olha o cheiro que vem. O cheiro que tá aqui, se você ver, é um cheiro tão gostoso. Quem, quem estiver passando por essa cidade aqui, quiser conhecer aqui, velho, tiver parente, eu aconselho. Vale a pena, eu indico, é um local maravilhoso. Ó, pessoal, que lindo. Vou dar uma entrada aqui por dentro dessa mata pra demonstrar melhor pra vocês. Ah, e lembrando que vai sair mais vídeo no canal de eu falando aqui mais desse local, demonstrando o vídeo. Desculpa aí pelo vídeo ficar muito longo, mas é porque eu quero demonstrar o máximo possível pra vocês. Olha que lindo, pessoal, olha que lindo. Então, desculpa aí, pessoal, a filmagem parou. Já sei que tá ficando muito longo mesmo nesse vídeo. Então, resolvi dar uma paradinha por aqui. Ô, bicho, ó, tu tá comendo aí, né? Agora tu coloca o lixo dentro do baldinho, viu? Não é pra colocar em gatinho, não. Ó. O bicho vem e ele perdeu o anzol. E agora tá sentado só parando pra comer. Vai te lascar, né? Ó. Tu já deu uma paradinha aqui, né? Olha essa plaquinha aqui, né? Ó, bonitão. Você tá vendo aí o que tá escrito, né? Proibido. Quasqueira, proibido de jogar lixo. E acampar. Então. Eu não tô acampando, não tô comendo. Mas não joga lixo no chão, não, Otário. Então, o vídeo foi esse, pessoal. É... Vem cá, Otário. Pra você não comer, né? Eu vou comer aqui também. Ó. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal do meu irmão. Esse... Friês que tá aqui, sentado aqui. Do lado. Ou melhor, acocorado. E também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu vou gravar mais vídeo aqui no canal. O vídeo amostrando aqui em si. A ribalta toda. Amostrando no rio. Amostrando... Se eu puder, eu vou mostrar mais animais que tem por aqui. Amostrar. E se nós puder, então, nós chegar na parte aqui da represa, onde o meu irmão tá falando. É amostrar as partes lá dos peixinhos nas amostras. E vai ter um vlog de eu amostrando um pouco a cidade onde eu tô ficando. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê um joinha aí pra fortalecer mais ainda. Seu joinha conta muito. E se inscreva no canal. Dê um joinha. Dê um joinha. Desfrescam aqui. Vamos lá, Cain. Então, fala comigo. Brum, Bratz. E... E aí, eu faço, Atalho. Brum.